Galera, acabamos o jogo, agora é o momento da gente conhecer as armas diferentes daqui de São Paulo. E aí eu encontrei um maluco aqui que faz a nossa customização e vou pedir pra ele mostrar pra vocês aqui, bora. É, aqui é uma K, uma Deptune, toda feita à mão, customizada. Aqui tem uma do... do Lameira, também lá do Divisão. Só pra galera entender, essa pintura que você fez aqui, ela é hidro, né? Essa é hidro e essa é pintura, pintura mesmo, tinta. E essa tinta é o que, tinta comum, automotiva? Automotiva, tinta automotiva. Aqui feito decalque, tudo à mão aqui, essa parte aqui é feita à mão. E você faz isso sob demanda, tipo, se o cara te manda e você faz? Só pedir, passar o tema que a gente faz. E você é de onde? Sou de Sumaré, do lado de Campinas. Do lado de Campinas. O cara te envia e você faz? Só enviar. Passa o endereço, o cara manda e escolhe o tema. Qual vai ser o seu contato Instagram? Manda aí pra galera. Arroba Gorila Custom. Gorila Custom e Gorila Custom. É isso. Agora vamos ver as EG da galera ali, vamos ver se bate diferente com as coisas aí. Cadê? Cadê? O que você tem de EG aí? Eu tô mostrando a EG da galera daqui de São Paulo. Isso aí, mano. Vamos embora aqui. Tem uma KM15. Essa aqui é a marca de combate, hein? Exatamente, cara. Ela é mais focada pra um ADMR, né? Então, pra você que gosta de longo alcance e tal. E ela tá standard, padrão. Originalzinho. Você botou um coelhotezinho aqui, um red dot. Exatamente, red dot padrãozinho, né? Pra que você colocou o para-cord traçado aí? O para-cord é assim. Eu uso o grip, né? Mas dependendo da pegada, se você quer fazer uma pegada mais pra frente, mais pra baixo, ela dá mais segurança na hora de pegar e não machuca tanto a sua mão aqui no slide e tal. E pela estética, né? É pela estética, né? Basicamente isso. Padrãozinho. Tá batendo aqui os seus 410, 420 FPS na 020. Ai, pai, se pegar arranca o couro, hein? Ah, não. Mardidinha. É isso. Ó, nós tô seguindo aqui nossa série aqui, Mostra Nasalma Customizada. Mostra pra gente. Ele falou que você acabou de comprar? Acabei de comprar. Mas eu fiquei sabendo que se você ia jogar com ela. Você comprou de quem? Ah, do Nariga? Do Nariga. Ah, eu ia jogar com ela mesmo. Acabei de comprar. Tudo dela aqui é da Angry Nose, do Nariga. Tudo dele. Janelinha. Não, a janelinha acho que já era uma série dela, né? Só pintou? Não, acho que essa série já é a Gold. Acho que já vem assim. Segundo ele, sim. Já vem assim. Mentira pra vender pra você, hein? Depois nós vamos ali questionar o Nariga. Será? Pode ser, pode ser, pode ser. Aí veio o Angry. Isso aqui é do Nariga. Isso é do Nariga. Isso é do Nariga. O Tracer. Segundo ele, o Badá já tinha feito uma... Costumizar, já tinha feito... Aqui é dele também. Dele também. Carbono. É que tá bonito, hein? Levinha. Gostozinha. Não. Não deu tempo. Pô, eu ia jogar com ela, você... Fiquei na morena e tal, ele ficou naquela, não sei o que, sei o que lá. Talvez o João vai jogar assim. Pode deixar ele jogar. Aí, por sinal, vai que aconteça alguma coisa. Aí eu peguei outro. Agora foi pra casa. Ah, você foi embora pra casa? Não. Agora ela tem casa. Vai pra minha casa. Você jogou com outra? Joguei com a minha. Qual que é essa? Eu tenho uma moeba, 013. Ah, essa aqui é 013. Honey Badger. Eu gosto dessa aqui também, hein? Essa tá bonita. Vem pra ter umzinho, lanterna aqui. Vocês tudo usam lanterna, né? Porque aqui tem muito CKB escuro, né? Então, eu jogo muito For Fun, né? Noturno. Noturno não, tem que ter lanterna, sinal não tem jeito, né? Essa aqui mais padrãozinha, essa aqui mais... Essa daqui eu vou deixar ela mais speed, mais rapidinha. Essa daqui pra jogar um joguinho mais aberto. Que é pro fim maior. É isso. Boa aquisição, viu? Agora eu vou lhe xingar o nariz. Valeu. Obrigado, hein? Cadê aquela arma estranha que você jogou com ela? Tá ali. Vou mostrar ela ali. Eu quero que você me fale sobre ela. É sua? Leonardo. É do Leo? O famoso speedeiro. Quanto que gasta essa arma aqui? Que corre a dois por hora. Galera, olha aqui. Fala com o microfone. Seja profissional, por favor. Você quer que eu segure a rua? É? Cuidado aí, viu, Maigão. Pelo amor de Deus, hein? Olha o crime. Aqui temos um receiver da APS, né? Gatilho Titan. Vou te ensinar, ele vai te ensinar o negócio. Gatilho. Ah, desculpa. Ele é bom, irmão. Eu não sou famoso. Titangate. Eu posso ser famoso e posso ser burro. Aqui tem, ó. Gatilho da DVC. Meu foco é a França. A Egg Cronada, né? Sempre tem que estar no crono direitinho. Graças a Deus, tudo na paz. Quanto que gastou nisso aí? E aqui do nosso parceiro, o Hardog. Aqui tá na faixa, vou te falar. Ele deve, vou pra vender agora, um em sete contas. Deve valer uns dois, mas ele vai dizer que 5k é de valor sentimental. Não é HPA, não? Não, não. Eu não jogo com HPA. Sou meu sim. E joga com essa arma que você decidiu. Coloreda, é. Tá. Beleza. Agora é só pra gente finalizar. Eu vou fazer um batuque aqui. Você pode escolher a que você quiser. Vai, Pericom. Melhor eu ir. Tudo bem. É isso. Uma lenda. Uma lenda. Ó, ele vai aproveitar e vai mostrar a arma que ele jogou. Vocês viram na gameplay que ele tava do meu lado uma hora lá. Manda longe. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma MP5 da HK com HPA. HPA, galera, é o Marex barra VFC, né? Essa aqui, no caso, é uma Vega Force, uma VFC, que a Marex fabrica pra eles e eles têm a licença, né? Então, essa aqui, ela é HPA. Pô, podia ter colocado a mangueirinha preta pra combinar calma, né, velho? Ah, isso é coisa do dono, né? O dono, ele é meio exótico. Aí, quando tá jogando com a arma impressada, não pode nem reclamar, né? Não, não, eu colocaria a mangueirinha mais discreta, mas... Coisa linda, galera, só faltou a ponta vermelha pra lá reclamar com o dono, viu? Ó, já tô chegando o outro aqui, tô mostrando a EG da galera. Certo. Porque, galera, acha que só tem arma colorida aqui em São Paulo? Não tem, não, velho. É, ó, aqui tem de tudo, velho. Tem de tudo, tem de tudo. Gosta aí. Eu vou mostrar a minha aqui pra vocês, ó. Segura aqui, segura aqui. Ó, aqui a minha EG, ó. Essa é uma C116? Isso. Essa é uma C116, com... Você que fez isso aqui? Um amigo meu, que trabalha com aerógrafo. Segura aqui, ó. Esse aqui é o microfone. Tá, esse aqui é o microfone. Olha o que ele fez, é. Aí você colocou aqui só o... O Megwell aqui. Lanterninha, a galera que usa tudo, lanterninha. Chique, né, João? Ficou? Ficou do último. Aí, ó. É o techzinho. Esse protetor aqui é feio, hein? É, esse daí é... Você tem que botar aqui, pô. Você tem que ir num negócio... Não, mas é... Esse aqui foi presente pra não jogar fora, né? Então, mas aí, depois... Depois nós vamos combinar. Você vai lá numa ótica e vai botar ele aqui. Na ótica? É, vai ter esse corte pra você que cola aqui, ui. Aí, ó. Pode deixar, mas é bonita. Ela tá... Ela tá... Gatilho mecânico de fábrica. Tá. Não, tá eletro, mano. Você trocou? É o quê? É o T-238, é... Eu acho que é o T-238. Ele acha, galera. Ele é o dono, ele acha. Eu acho que é esse daí. O importante é... Tá atirando. Tá mandando longe? Tá. Os caras tão gritando com o Toma? Eu saio correndo, porque... Eu não vejo. Só atiro e saio correndo, hein? Então é isso. É isso. Tá certo. Vou brincar aí, galera. Eu fiz sacanagem com ele, ó. A gente veio gravar aqui e não tava filmando. Não tava, rapaziada. Tirador Supremo aqui de São Paulo e tem canal no YouTube também. Bora, rapaziada. Ó, mostra só aí pra galera aí. Isso aqui é uma M904D, rapaziada. Uma The Armour aí, ó. Visto aí pelo vídeo do John também, mostrando o todo. Pô, tinha uma, velho. Gostava muito. Gostava muito. Tem que ter, ó. Nunca tinha problema. Uma e meio. Na terra lateral, 45 graus. Tem um. Tem umzão. Ó. Vermelho ainda pra vocês. Ela é eletrônica de fábrica. Eletrônica de fábrica. Boa, gosta dela? Maravilhosa. Quanto tempo você tem ela? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Isso. Qual que você tinha antes? É o primeiro e único. Ah, é? Primeiro e único. Olha lá, ó. A brabinha. É isso. A brabo. Bora pra próxima. É isso, rapaziada. Bora, vamos que vamos. Segue o John aí, porque esse cara é brabo. Segue, me dá dinheiro. Me dá dinheiro pra ele. É isso. Dá logo. Vamos chegar no outro aqui. O que você tem? O que que é isso aí? Prisfeito? O que que é isso? Não, isso aqui é uma CM16 da G&G, só que é a versão SRXL. SRXL. Era Red Edition, só que daí eu meio que taquei tinta nela aí. Aí virou uma Green Edition. É. Uma mesclada. É híbrida. Coisa boa. É reguizinha. Sem acessório hoje, porque eu ganho era de dia mesmo, só tenho lanterna em casa. Daí eu aqui, ó. O coronha expande aqui, pra você ver. O coronha adaptável, né? Tô sem o colete aqui, porque pós-gain, pós-operação. Mas é isso aí. Só mexeu aqui. Só. Taquei tinta aí. Tá de renda, pintou os botão e é isso. Isso aí, pô. Curte ela, boa? Recomenda? Agora tá zeradinha, buscando longe. Bem longe. Vamos pro próximo. Trinta metros. Galera, ó essas armas bonitas aqui, eu não sei. Quem que é o dono, é vocês? Não, não. Pô, velho. Eu tô com medo do dono me bater. Eu tô filmando aquele que chegar me batendo, já sem me avisar, velho. As armas bonitas, velho. Só que eu não sei que é dos donos. Ó. Essa aqui é bem diferente. A bateria dela tá até aqui fora. Bonita, velho. Muito bonita. Você pode não gostar do fato de, ah, não sei quem lá, a galera reclama, né? Mas, uma coisa é essa aí, até. Elas ficam muito bonitas. Pô, galera, agora eu tô com outra aqui pra mostrar, ó. Essa aqui já é... Aqui. Me fala aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar você aqui. Lá, ele. Ixi. Fora, pai. Quanto que o ser humano gasta pra montar uma arma dessas? Aí depende do sistema que você colocar. Aqui já tem uma Fusion. Então, meu, aqui, velho, só a Fusion aqui dentro já é 4,5. Fusion é o que já tem a gearbox montada? É, isso. É o da Polestar que já vem com a gearbox montada. Exatamente. Aí, aqui dentro, vai a reguladora, não é aquela de cilindro que você precisa da mochila aqui. Isso aqui é um grip próprio pra ter a reguladora aqui dentro. Aqui dentro é uma Wolverine. Vai gastar entre aí, 900, por aí. Aí, pra fazer uma dessa assim, mano, 12 pau. Essa lanterna é... Odin, como é que chama? Não sei. Ritchfire. Da AliExpress. Pra gastar... Você gastou quanto? Quanto? Então, isso aqui, vou te falar. É usado, né? Tô até a LG, que eu tô assustado. Quanto que esse cara gasta... É... Essa aqui é usada, que eu comprei usada de um parceiro meu, que tava parando, largou tudo. Ele me falou, gastou 12,5, mas eu paguei... 12,5? Eu gastei 5,5 nela, comprando ela pronta assim já, usadinha. E você acha que... É porque o estilo de jogo é mais ruchadão? É. Vale a pena ter uma LG assim aqui? Poxa, vale. Uma LG não, né? Porque é uma HPA, né? É. Mamãe querida. Ó, saímos do filho aqui, nós vamos agora pra mamãe. Mamãe, mostra aí o que você tem aí. Ah, eu não sei falar nada do que é essa... Essa... Não, aqui. Fala pra mamãe, ajuda a mamãe aí. Eu não sei. Ela é uma Predator, tem nada mexido nela, o que tem mexido aqui? É o Handguard, a gente fez com a DVC, e aqui também é do... É do DVC isso aqui. É carbono? Carbono. E aí, qual que é a vantagem pro camarada de botar carbono na EG dele? Vai ficar mais leve. Essa aqui antes, era uns 2kg. É. Tira o microfone um pouquinho aqui, vai falando o microfone aí. Aqui, ó, nessa parte aqui, é tudo carbono. E a vantagem disso é que vai ficar mais leve. Aqui antes, precisava uns 2kg, mano. Ela é, originalmente, ela é... É o GG. É uma... Predator. Predator. É uma... Pô, vocês desmontaram a Predator, não é um crime que vocês estão cometendo contra o Airsoft, não é não, pô? Não, eu tô tudo com ela lá. Predator é uma máquina. Se eu quiser voltar ela ao normal, eu volto. E você já jogou com ela ao normal? Já. Porque ela é muito pesada e muito... Muito grande. Pra mim, eu fico... Melhor pra mim é essa. É mais levinha. Dela ter ficado menor, você não achou que perdeu desempenho? Não, pra mim tá ótimo. Mas então, joga a mãe... Toda vez que você vem, sua mãe vem? Aham. Aí ninguém pode te chamar de Highlander, senão sua mãe bate, né? É. Tem que defender o filho, né? É claro. É isso. Mostra pra nós, o que você tem aí? Tem aqui a Black Decker. É uma Egg Speed. Essa aqui é a Egg? A Egg. Tá. Foi um projeto que a gente fez de baixo custo. Comprei, inclusive, com seu cupom lá na Ventra. Na Ventra. Cupom. Comprei a CM16 Ryder. Depenei ela. E isso que eu ia te perguntar. É o Opelor Recife de uma CM16. CM16, isso. Depenei ela, troquei os internos. Fiz a skin com a Grand Skin aqui, da Black Decker. E tem um magazinho aqui, que tem uns parafusinhos aqui, ó. Isso aqui, ó, pra eu entender. Qual que é a função disso aqui? O tubo estoque deixa de ser aqui em cima, fica aqui embaixo? Exato. Por que vocês usam ele dessa forma aqui? Isso daqui é por causa da Dai. Você, como se utiliza a Dai e o estoque é reto, você não consegue alcançar a viseira. Aqui você fica vestido atrás da arma. Então você fica atrás dela. A linha do tubo... Tem uma dúvida que muita gente tem, com certeza, atira pro rumo, né, velho? A maioria, né? Exato. E aí você alinha com o próprio... Red Guard. Red Guard. Então, Red Guard não, né? Com o Opel Recife, no caso. Exatamente. Então a gente olha nessa linha, fica vestida atrás dela, diminui a silhueta, porque você fica vestido aqui atrás dela, ó. Diminui a silhueta. Então se eu tivesse aqui, ó, olha a minha máscara onde estaria. Aham. Na cabeça estaria exposta. Então esse é o objetivo. E aqui cabe a bateria, né? Então você tem um espaço que cabe a bateria. Até mais largo do que o estoque do original, né? Exatamente. Então você pode colocar até uma bateria de 2.500. E você falou que essa aqui é baixo custo. Quanto que gasto pra montar uma dessa? Essa eu gastei 2 mil reais. No total? No total. Paguei 1.300 na CM16, peguei o seu cupom, peguei um descontinho, dependei ela, troquei os internos, a skin, 2 pau. E a outra? Essa é a HPA, essa é um pouco mais cara. Essa é do Deadpool. Especial do Deadpool. Mesmo esquema do estoque? Esse esqueminha, aqui eu já uso um drop stock. Só essa quedazinha aqui, a gente também já ajuda na visada. Só que ela é um pouco mais alta. Então você fica vestido, mas é um pouco mais alta. E essa é o Opel Recife, é do quê? O corpo dela? Essa também é a CM16, na verdade é uma SSG. É uma SSG. E aqui tem uma F2, né? Então a Solenoide é uma F2, Polar Star. Que é caríssimo. Então o caro é isso, né? O caro da HPA é o sistema da Solenoide. Então é uma GG. Aí é de carbono, né? Tracerzinho. E o cara quiser montar uma dessa, quanto você gastou? Então essa é mais cara. Você vai pegar a carcaça aí, vai pegar uns 700 reais. Uma F2, hoje nova, tá 2.700, com cara bacana. Até 3.300 reais, né? Só o sistema. Aí você tem uma porrada. Eu não consegui nem fazer as contas. Quanto que deu? Cara, dá uns 3, vai uns 4, uns 4 mil. Tudo? Tudo. Não, dá só isso não, pô. Só Solenoide 3,5. Mais 1,300 do corpo. Mas, não, deu uns 4,6. É porque o corpo você tira e vai jogando as paradas, vai vendendo, né? Aí vai trocando. Vai trocando. Mas se for pegar mesmo e não fazer rolo nenhum, não fazer a troca... Não, 6K. É, 6K. É isso, tamo junto. Messi Airsoft, quem quiser saber mais lá, segue a gente. É nois. Valeu, brigadão, hein? Ô, lixo de ser humano, arrumador de problema. Cadê suas AEG? Deixa eu colocar o óculos aqui, porque... Pode vir um Snap me matar. Deixa eu mostrar aquele negócio que você chama de AEG. Lá, vamos lá pra você mostrar pra nós. Ah, mas feia a sua, aquela velha preta, toda... Preta com tan, caralho. Olha isso aqui, velho. Eita, onde que tá a minha... Vou mostrar um negócio pra você? Vou mostrar um negócio pra você, louco, louco, louco. Ah, ela brilha no escuro. Vem pra cá, com a câmera. Deixa ela acender igual o 3, tá ligado? Ah, são 3. Ah, inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Aqui, não mostra isso pra ninguém mais, não? Aqui é diferenciado, cachorro. Olha isso, gente. Ó, pra vocês entenderam, tá escuro aqui, ó. Ó, ó. É igual a bolinha 3. Passou, né, dentro do trem lá, aí ela acende. É a mesma coisa. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Quer comprar ela? Não, obrigada. Parece aqueles negócios da Coca-Cola, saindo que você comprava. É, cara. Ó, mas tá rolando o pet desse, assim, tá ligado, né? Não, cara, sem não escutar. É, tá mesma coisa. Eu acho que, não sei se é o mesmo material, a mesma tinta, mas é, tá rodando. Muito obrigado. Mas saiu da minha egg os bagulho. Muito obrigado pela participação, velho. Você abrilhantou o vídeo agora de, literalmente, né? Vai lá como é que é que é isso, falou. Já que o Nariga não trabalha, eu vou fazer uma propaganda gratuita pra ele aqui. Dá atenção aqui, ó. Se tiver como você poder me dar um pouco de atenção aqui com essa propaganda gratuita, esse marketing gráfico pra você, me apresenta pro gente. Olha só, isso aqui é um microfone. Pra quem não sabe. Segura ele assim, que teu áudio vai ser captado aqui, tá? Por favor. Ah, por favor. Obrigado, obrigado. Eu tenho que segurar isso aí. Aqui, esse vídeo eu tô mostrando as armas customizadas de São Paulo. E um monte de maluco falou, isso aqui é da Angrinose. Aí eu vim mostrar pra galera o que que é Angrinose. Então, mostra aí, o que que é isso aqui? Cara, Angrinose é uma marca que faz peças customizadas pra egg e pistolas de leveza, cara. Preferencialmente as Glocks, High Capas e M4. Esse cara é ruim de marketing, pô, velho. É ruim? Ô, miserável, eu quero que você pegue o negócio e me fala pra que que serve. Pega a marca. Você quer que eu explique? Eu quero, eu tô te dando uma oportunidade. Eu não vou te cobrar. Beleza. Não precisa ficar com vergonha, não. É um cano de dois milímetros. Me mostra, você me mostra. Não, eu quero que... Isso aqui é pra quê, ó? Pra que que é isso aqui? Eu não vou te falar. Isso aqui, ó, vamos lá, cara. Eu quero falar com o cara que é... Inacreditável. Isso aqui é um Alterberra, cara. Alterberra é o cano externo de uma Glock, cara. Ele ficou bravo. Essa peça aqui, cara, é pra... Bota o microfone aqui, ó. É um microfone de lapela. Ô, narigo. Pô, bicho. Inacreditável, né, bicho? Rodrigo falou pra eu segurar, mano. Pô, né, cara? Tô precisando de um diretor já, de marketing. Vamos lá. Isso aqui é um Alterberra, cara. O que que ele faz? Isso aqui é a parte interna da Glock. Quando você coloca esse, da nossa marca, a Lernose, quando você faz o blowback da sua Glock, ele não mexe mais no slide, cara. Eu vou mostrar em uma. Vai ficar mais claro pra você que não tem familiaridade com peças coloridas, beleza? Obrigado. Isso aqui é uma... Agora ele mandou bem. Isso aqui é uma Glockzinha da Umarex, aquela padrãozinha, mil cinzeira, com as marcações originais. Originalmente, ela tem uma tampa aqui fechando e quando você dá os disparos, essa tampa precisa baixar e descer e todo esse conjunto fica chacoalhando. Quando você põe um Alter da Angry, ela fica pra baixo. Então ele serve como estabilizador. É isso. O que que faz esse produto? Ele deixa a sua arma mais rápida, ele deixa a sua arma mais precisa, ela economiza gás, ela fica com menos barulho ao disparar. Então assim, melhor eficiência. Sem falar que ela é inquebrável, beleza? Normalmente, isso aqui é uma peça crítica que normalmente quebra. Então o que a gente faz é a alumínio e ela fica basicamente inquebrável. Melhor custo-benefício em upgrade que uma pistola GBV do tipo padrão-górdão. Você vê isso aqui, que tem aqui tudo mais, não é uma questão somente estética. Não. Nada do que a gente tem na Angry é estético, beleza? Raramente é estético, tá? Isso aqui é um estoque? Tudo tem uma funcionalidade. Isso aqui é um estoque feito em fibra de carbono com terminais em alumínio. Eu joguei com essa regra aqui, galera. Ela tá com esse estoque. Que é extremamente leve. O que que você achou? É leve? Muito. Então é isso. Por exemplo, aqui ó, o que que você tem de produto seu? Você tem um estoque seu? Um estoque em fibra de carbono, lembrando que ele tem um diâmetro maior, cabe uma bateria de três células aqui de 1.300 mAh, confortavelmente, dentro desse estoque. Você vai colocar aqui pelo fundo normalmente, originalmente. Ela é plug and play na maioria dos equipamentos nas Rossi. É tirar um e pôr o outro. Coisa simples. Você faz em casa e tem vídeo no canal ensinando a fazer, cara. Então, e aqui dentro também tem o outer barrel, né? Cara, que é o cano externo, né? Também em fibra de carbono pra deixar leve. Que pra muitos, tem gente que fala assim, pô, mas o meu cano, ele balança e tudo mais. Exato. Tem algum estabilizador aqui. Essa configuração aqui, se você colocar o outer com o Anger Nose, nesse equipamento, nas Netunes, ele já funciona como estabilizador. Por quê? O Anger tem o mesmo diâmetro interno do handguard. Então, ele já funciona como estabilizador, beleza? Ele já funciona aqui. E ficou levinha, sem mexer nas características originais da arma, vamos dizer assim. Então, tem coloridinha pra quem gosta do negócio igual. Exato. Teletubbies, os fios carinhosos. Você pode escolher se é o da água ou se é o da natureza. Da natureza. E aí... E tem também os pretinhos, os vermelhinhos. Quem não quer fazer algo muito colorido, né? Você pode ter a opção de você fazer algo discreto. Você vê que essa tá customizada com o gatilho da Anger, o outer da Anger. E parece, olhando que é original. Exato. Tá com a tappet, com a... Esqueci o nome disso daqui, cara. Essa pecinha. Pra você colocar a red dot em cima, também da Anger Nose, ó. E ela parece uma arma de nave SEAL, né? De militar americano, sei lá. E tem o cara que quer a arma hiper colorida, né? Não basta só... Esse cara aí, a gente tem que espancar ele, né? E você que quer comprar o seu pet, compra aqui com o menino maluquinho. Olha como é que ele tá com a cabeça dele. Não, hoje o dia foi frenético. Comprar com a menina maluquinha. Essa aqui é doidaça, né? Hoje o dia foi frenético. E aí, John, gostou? Gostei. A gente tem uma aula de Telecruz 2000, lá que a galera vai ver na Gameplay, né? É, vamos esperar, vamos esperar que foi covarde. Espero que tenha alguém filmando aquilo ali pra ver como é que se faz, né? Não pode amassar. Que a gente que tava gritando lá... Para! Para que eu vou cagar! É, tava nesse livro. É isso. Meu filho, gostou do evento? Muito bom. Gostou do stand? Gostei. Ó. Tava cheio de pet, já foi indo pro saco. Não deu pra fazer tudo o que a gente programou, mas... Deu pra mostrar pra galera, deu pra mostrar o trabalho pessoal. O pessoal de São Paulo muito receptivo, gostou do material que a gente tinha pra vender. Do nosso trabalho, bastante contato, bastante gente vai procurar. Se Deus quiser, agora tá tudo certo. Valeu, a pena. Esse homem é maravilhoso. Vamos juntos, filho. Agora me devolve meu microfone aqui e vai com Deus. Então é isso, galera. Bora encerrar, que tô cansado. A galera já tá indo embora. Já tá vazio. Já mostrei umas a eles aqui. Vocês já viram... A que fase falou pra mim? Não volta mais, não? Esse foi o primeiro e último que você vem, viu? Tá bom. Tá bom. Chega, chega. Mas nós vamos lá pra Airbnb. Exato. Eu vou dormir abraçadinho com o John. Meu Deus. Olha. Porque ele quer pra deveras mole. Então é isso, galera. Fim. Rolou os vídeos aí. A galera tá organizando aqui. É isso. Um abraço a todos. Obrigado, São Paulo. Eu tô olhando pro lugar errado. Muito obrigado.